Fala galera do Drops News, vamos continuar abordando aqui justamente as novidades sobre o God of War Ragnarok nos principais lançamentos do ano, junto com Elden Ring e com diversos outros jogos, então fica antenado aí não esquece de afundar o seu dedo no like, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas acompanhem vamos abordar aqui também essa parceria internacional, vejam só vocês já tem ator de Hollywood de olho no God of War Ragnarok John Travolta aparece como Kratos em novo comercial de God of War Ragnarok notinha aqui do meu querido amigo Cal Tóquio God of War Ragnarok é um dos lançamentos mais comentados da atualidade e celebra uma jornada por mundos fantásticos onde deuses sangram e lutam pelo que acreditam como afirma a resenha do Drops de Jogos para além da boa atenção recebida pelos fãs, o jogo vem ganhando algumas atrações incomuns como a presença de celebridades hollywoodianas que vem desempenhando o papel do anti-herói Kratos em comerciais de TV o ator Ben Stiller já havia feito uma aparição curiosa na pele do guerreiro e dessa vez o público pode conferir a performance de John Travolta no comercial do jogo ao lado de sua filha, ela bleu Travolta o ator afirma que os games podem mudar a vida das pessoas e comenta que quando vê os olhos da filha, sabe que ela está indo na direção certa a jovem olha com cara de incredulidade para o pai fantasiado ao final, após um convite para almoçar fora, a filha pergunta você não vai sair assim, né? oh yes, I am ele vai sim, confirma o ator em tom de deboche God of War Ragnarok está disponível para Playstation 4 e Playstation 5 e você pode conferir o gameplay do jogo no Drops Debate 166 de Pedro Zambada exibido abaixo na verdade a gente jogou aí o God of War antes do Ragnarok porque ainda tinha embargo, mas vamos ver aqui o John Travolta all you want as a parent is to keep growing, you know? to keep searching for ways to deepen your relationship with your child well, for me, the answer was literally staring at me in the mirror I mean, I was halfway to Kratos already why not just go all in? Ella's been so supportive and when I saw the look in her eyes I knew I was on the right path that look right there, that one people say video games can change your life God of War Ragnarok changed mine I'm sorry, changed ours here you go, hon oh, thank you want to go to lunch? your choice you're not going out like that oh, yes, I am God of War Ragnarok tem o trailer de história do jogo que é muito bacana, gente o jogo tá lindo joguei ontem, fiz uma gameplay de 50 minutinhos enfrentamos um boss eu vou mostrar aqui o trailer de história, vamos lá todo mundo tem segredos às vezes é o único jeito de proteger quem a gente ama Santa Mônica Estúdio, que é o estúdio responsável eu sei que você é matador de deuses o que vocês querem de mim? é o deus da guerra que vocês queriam? você não quer guerra quer Kratos todo esse sangue nas suas mãos nas mãos do seu filho o que não fala pra mim? não posso falar mas precisa confiar em mim fazemos os seus caprichos mas não acreditam em mim e mesmo assim eu te sigo porque tudo que importa é que esteja seguro não é só isso que importa e a sua segurança eu não preciso que me proteja tem certeza disso? falso deus meu pai de santo a morte pode me levar quando chegar a hora o que você sabe sobre ser um deus? alguém já venerou você na sua vida? já rezou pra você? consegue imaginar esse tipo de adoração? não! você só consegue ligar pra si mesmo pro monstro que mata sem nenhum motivo o destino só prende se você deixar faz o que for necessário não porque estava escrito nós vamos fazer o nosso destino essa luta do Thor é muito boa gente é esse aí Playstation muito importante aqui God of War vou mostrar aqui só um pouquinho gente antes da gente fechar aqui o nosso vídeo que foi o gameplay que eu fiz ontem ontem da gravação desse vídeo tá gente mas é eu fiz ontem e aí vocês conseguem ver o combate ao boss por isso que é esse lagartão o Drek o Drek o Drek o Drek o Drek Apanhei feito um doido. Morri muito. Mas foi bem legal a game play. O machadão aqui. Esse é o God of War, gente. Que é um jogo muito bacana. Lembrando, galera, da nossa campanha de crowdfunding no padrim.com.br Barra drops de jogos a partir de 3 reais, de 5 reais. Vocês contribuem uma vez por mês. Mantendo aqui a sobrevivência do nosso site. Então eu peço, por favor, que vocês contribuam. E é de graça. Curtam o vídeo. Compartilhem nas redes sociais de vocês. E se inscrevam no canal. Ativando o sininho. Pra todo mundo ficar muito bem informado. Gente, vida longa e próspera, galera. Bom dia pra todo mundo. Bom café pra quem ainda não tomou café, gente. Até mais. Tchau, tchau.